Oipanntinhas e pandinhas tudo bem eu falei para vocês que vai poder dar o canal agora é isso Então gente, hoje eu já vou jogar Free Fire que eu acabei de instalar ele faz um tempinho Vou subir ali, ó Que eu já vi, gente, dá pra subir Ele deixa você subir Ali, ó Só ia sair pulando, só ia sair pulando Você quer ir? Você quer ir, né, meu amiguinho? Então Então, gente, vai começar a partida Então bora lá Gente, isso não foi pego não, tá? Vou louca nisso Aliás, não sei onde é que eu tô contando Deixa eu tirar Já foi Pronto Eu vou pular agora Aqui, ó, tem uma casa Bem ali, ó Quero cair? Peraí Tô me olhando aí no dia que eu quero cair Mãe, tá bem? Mãe Tá, tá Oxa, eu nem cliquei Tá, vou pra lá Quero cair ali, ó Vou conseguir, vou conseguir, vou conseguir Nossa, um pouco mais pra trás Existo Existo mesmo Ai, machuquei Nossa, gente, olha Já peguei um aqui Que é massa, hein, você Abaixa aqui, ó Oxe, eu posso atirar nisso? Ai, posso Oxe, eu posso usar Acho que é o gás Eu acho Eu não acho Tão certeza Ah, tá Se alguém tiver me perturbando Gente, aqui, ó Daí eu jogo essa fumaça E saio correndo Entendi Muito útil Olha 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 Bala pra recarregar Olha Olha, gente Olha Olha pra pegar Quero pegar Quero pegar Tudo que eu ver Deixa eu pegar Aqui tem uma marmite Olha Aquilo dali Eu posso usar Olha Que sorte Olha Eu tenho outra Eu queria ter outra Eu tenho uma chata Tudo bem Posso mudar aqui Posso ir sem ponto Olha Ali tem um cara Onde? Onde que eu tinha visto Que tinha um cara? Gente, eu tô olhando Nesse mapa aqui Nesse mapa aqui Eu olho Onde é que tá as pessoas Aparece uma coisa vermelha Aparece uma coisa vermelha Daí você aparece Olha ali, ó Olha o carinha Tá ali, ó Ali Ali Tá pra lá Olha ali, ó Carinha Olha Olha você Com outra Com Gente do céu Por que eu não tô atirando No cara? Isso Tá O outro tá Onde? Tá falando Tá ali 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 Gente, eu não posso morrer Tão cedo Gente, eu não posso morrer Tão cedo Gente, cadê o cara? Gente, tem dois Deixa eu pegar isso Pronto Pronto, pronto, pronto Pronto Vou pegar aqui mais um Pronto Pronto Tenho três Vou usar Pronto Vou deixar um vapor Aqui, sabe? Um mínimo Bodo vapor Aqui As pessoas não conseguem Nada mexer É, né? Mas eu vou usar essa mira Também não consegui Chegar Agaixadinha Vai Peraí Fida Mamãe Vai, vai Vai, vai Passar mais um Pou Pou, pou Urra Urra Fida Tome Tome Também Bala Cacete Cacete Porque não sabe Não é pra levar Não, tá Ah, gente Eu vou morrer Eu vou ficar muito triste Gente, pra quem não sabe É muito difícil De você conseguir Tá Aqui tem um trinta Nossa Valeu, hein Valeu Perdeu pra mim Oh, ele deu reset Será que dá pra dar reset? Eu não sei Eu não sei Eu vou pegar essa Aqui Vou pegar Esse Estalinho Tá Ai, gente Já estão Oh, gente Oh, gente Olha 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 que bizarro, gente Ai, gente Ai, gente Tô me recarregando Ai, tá muito pouca Minha bateria Ah, morri, gente Que peria Então, gente Vamos jogar Para a partida Fica, gente Fica inventando História, gente No meu canal Falando que Coisas, coisas Que eu quero ganhar Descrito Só pra me subir Gente Isso é totalmente Uma mentira Eu gosto de gravar Vídeo Por quê Eu gosto de mandar Pra vocês Gente O meu sonho Sempre foi É Ter Ter um sonho Ter Essas coisas Agora que eu tô tendo Três inscritos Gente Eu tinha o meu canal Antigo Eu tinha Sabe quantos inscritos? Eu tinha dois E eu tô vendo aqui Uma propaganda Tá voltando Pede Um pote Hum Ok Tem que ser Esse Oh, gente Um gatinho Que bonitinho Esse gato Manda Bom, tá próximo Olha esse Gente Olha esse gato Aqui De fofinho Olha ali Por que que tem Uma coisa rosa Aqui também Não deve ser Os pétalos Né Segura não Olha, gente Eu vou pra lá Agora Pra lá Pra vocês verem Ah, gente Socorro 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 Ah, não Ah, não Ah, não Eu quero mostrar Pra os meus inscritos Que dá pra subir Olha, gente Eu sempre consigo Quando eu vou Finalizar o vídeo Sabe Então Quando é o último A última partida Então Sabia, gente Que quando tá de noite As pessoas Elas não estão Jogando com você Eu quero Pousar Bem ali Olha Tem um carinha Que já pousou Bem ali Quero pousar Bem ali Chegando Estamos Chegando Ali Eu quero cair Bem em cima Daquela Carinha Pronto Pronto Pausei Vixe, achei que dava Pra entrar E agora Viu aqui É todo Não Ai Machucou Pegar Pegar isso Pegar isso Daí eu troco Entendeu Ó Eu vou deixar Aquela pequena Eu vou ficar com essa grande Tá Mas nem todas Que são pequenas São São boas São São ruins E nem todas Que são Grandes São boas Ah Mas é só tirar Não muda nada Gente Muda sim Tem umas Que tira 24 vidas 19 vidas 29 vidas 59 vidas Porque Aqui nós tem 200 E eu tô com 555 Porque eu caí Tinha só jogado Lembra? Olha Aqui Ninguém Eu sei Que é que Dei Cair aqui Então eu caí Aqui Porque eu achei Que tinha um monte De coisa Boa Né? Olha Gente Eu não tenho Olha Eu tô na água Agora que eu percebi Vamos lá Não tem pra que Que serve Mas vou usar Vou usar Oxe Cadê o nome Escreto Usar Posso usar? Achei Achei Tô entendendo mais Isso Eu não Tô entendendo mais Isso Eu tô entendendo 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 Gente Eu só vou ter Mais três partidas Duas partidas Porque eu não gosto De vídeo Muito não Eu tô entendendo Eu vou pegar Uma bolacha Espera aí Eu tô entendendo 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 Oi, mas eu vou, tô comendo medo, gente, voltei, tava com os probleminhas, técnicos, gente, eu queria mostrar pra vocês, gente do céu, nasceu a montanha, eu vou ficar no helicóptero, porque daí, sabe o que acontece? Nossa, um monte de gente pulou ali, eu vou pular, né? Oh, mama, love you now, is mama gonna love you now? Daddy's out of sea green, do you know what he's eating? Mama, how you gotta love you now? Daddy's out of sea green, do you know what he's eating? Mama, how you gotta love you now? Oh, my God, how you gotta love you now? Oh, my God, how you gotta love you now? Parece um labirinto, né? Nossa, pega a bola, achei que nem tô comendo. Gente, eu queria mostrar pra vocês. Olha, olha, olha que sorte! Olha, vou pegar mais uma outra, olha! Olha! Ó, tinha uma arma, não, aquilo não era uma arma, me poupa! Nossa, nossa, é uma montanha E acabou quase tudo também Gente, eu vou mostrar pra vocês Gente, eu vou mostrar pra vocês, sério Gente Gente, que é uma montanha Gente, olha isso aqui Tomara que não esteja de frente Esteja de frente Olha aqui Eu derrubei assim, ó E caiu uma montanha É sério Eu nunca mais vou se esquecer desse dia Nunca porque eu acabei de tirar uma foto, né Aqui, ó Gente, na cancinha Uma bolachinha, muito boa Bolachinha Muito bom O link O link vai estar aqui embaixo na descrição E ele vai falar se não sei o que Ou não pode fazer com esse treco aqui vazio Daí vocês vão preencher, né Que é colocar um nome, algum nome Mas no final tem que ter número Senão eu não aceito, tá? Ui Tchau Tchau Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Gente... Oi? Opa! Eu vou deixando o vídeo por aqui. Se vocês quiserem mais, eu vou acertar a meta de 100 likes.